E aí pessoal, tudo bem? É o Takenaka de novo Vou mostrar pra vocês Como é bem rapidinho e fácil você fazer Um porta sabão em pó Pra quem compra sabão em pacotinho E gostaria de estar organizando ele Vou mostrar pra vocês Como fazer Então pessoal, pra fazer Esse porta sabão em pó É bem simples, rápido Você precisa de um vasilhame desse E uma caneta Aí o que você vai fazer Você vai riscar ele Aqui no meio Da boca, desce até aqui Do outro lado a mesma coisa É onde você vai cortar com a tesoura Tá? Aí agora você vai vir até aqui Fazer Até mais ou menos Essa medida Não sei se dá pra enxergar direitinho Faz outra medida aqui E aí você segue Depois que cortar Você vai entender como que é prático Tá? Agora você vai cortar com a tesoura aqui Corta até aqui Depois continua cortando com a tesoura até aqui E vem até aqui E aí eu vou mostrar como que ficou pronto Depois de cortado Bem pessoal Bem pessoal Aí eu já cortei Olha só como que ficou O nosso Porta sabão em pó Eu cortei Daqui a essa parte aqui Cortei daqui até aqui Vim até Antes da metade E aqui também Vim aqui e antes da metade Agora você vai ver como que ficou a tampa Ó O que acontece Você vai colocar o seu sabão em pó aqui dentro Olha já tem Aí quando você for precisar Olha como é prático Você vai jogar ó Dá pra jogar A dosagem que você quer Ó Bem Aí você joga Tanto que você precisa E na hora que for guardar Aí você vem Ó Deixa ele aqui E com a própria tampa Você ó Já vem Enrosqueia Viu como ficou prático Esse é o nosso Porta sabão em pó Bem rápido Prático de fazer E não vai gastar nenhum tostão Se você gostou Aquele joinha pra você Forte abraço Do Takenaka Fica com Deus Fica com Deus